Bom dia pra você que acompanha a estúdio, falamos ao vivo das sociedades motoristas de Veranópolis, aonde acontece mais uma venda de massa e galeto, olha só, preparação já acontecendo por aqui, as mulheres aí já tudo no preparo, tudo certo, e a boa notícia é que praticamente não temos mais ingresso na parceria dos motoristas e da Liga de Combate ao Câncer de Veranópolis. Vamos conversar com a Fran e com o Valdir, que estão aqui, são parte dos organizadores também. Fran, conta pra gente, acho que é uma alegria saber que os ingressos estão todos vendidos, bom dia. Bom dia a todos, com certeza, contamos com a comunidade então que participou, que comprou a nossa ideia, e a gente então já está com todos os ingressos esgotados, não temos mais, né? E a gente já, de antemão, já agradece a todos que puderam colaborar conosco. Valdir, eu imagino que uma promoção que é muito importante para as duas entidades, né? Bom dia. Bom dia. É importante para as duas entidades, tanto para a associação, mas ainda para a Liga de Combate ao Câncer, né? É uma parceria que estamos começando hoje. Que bacana. E também acho que essa volta desses eventos também é muito importante para a entidade, né? É muito importante, né? Para nós abrir as portas agora, depois de um ano e meio de pandemia, e com o pessoal colaborando com a gente, com a comunidade toda. Fran, bom ressaltar, então não temos mais ingresso, né? Quem vier aqui só tem a retirada a partir de agora, né? Isso aí. Infelizmente não temos mais ingresso. A retirada, então, a partir das 11 horas, do galeto e da massa. E com certeza terão próximas, e que daí o pessoal vai poder, então, participar, quem não conseguiu. E aí estaremos de portas abertas também, para quem quiser conhecer a sociedade, né? E sejam todos, então, vão ser todos bem recebidos. Fran, Valdir, obrigado por nos atender e parabéns por esse evento que acontece hoje por aqui. Obrigada. Tá aí, então, hoje, massa e galeto aqui nas sociedades motoristas, uma parceria dos motoristas e também da Liga de Combate ao Câncer. Olha, vou mostrar rapidinho por aqui, olha, vou mostrar o galeto, né? O galeto que está sendo preparado ali a massa e aqui, olha só, os homens trabalham firme e forte no galeto na churrasqueira. Eu sou Didio Luzato para a Rádio Estúdio e a Estúdio TV.